Ouçam, ouçam, o caso de Brutus contra Popeye Vamos fazer Só na palma da mão! PIPOS ULTRA, A MAIOR E MELHOR DO BRASIL EVOLUTION, O ESPETÁCULO PIPOS ULTRA, PIPOS ULTRA PIPOS ULTRA, PIPOS ULTRA PIPOS ULTRA, PIPOS ULTRA PIPOS ULTRA, PIPOS ULTRA Parou, parou, parou! Todo mundo calmo, todo mundo quietinho PIPOS ULTRA, PIPOS ULTRA PIPOS ULTRA, PIPOS ULTRA PIPOS ULTRA, PIPOS ULTRA A maior e melhor do Brasil 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 Só na palma da mão Só na palma da mão Evolution Ou espetáculo Só na palma da mão Só na palma da mão E depois outra A maior e melhor do Brasil Só na palma da mão Só na palma da mão Evolution Ou espetáculo E a maior e melhor do Brasil E a maior e melhor do Brasil